Sr. Presidente, deputados, deputadas, após ouvir a fala do deputado Alexandre Freitas, eu fico pensando, por que a gente não contrata ele para poder se posicionar sobre a metodologia das diferentes pesquisas? Ele tem uma avaliação tão consolidada sobre o estudo da Preventicênio, tem outra avaliação tão consolidada sobre o estudo da Fiocruz, eu achei que ele fosse advogado, mas pelo visto é também sanitarista, tem uma formação muito ampla, mas eu apesar de trabalhar na Fiocruz, apesar de ser também um profissional da saúde, por ser vinculado ao Ministério da Saúde, minha formação é na área de Sociologia, de Ciências Sociais, então eu gosto e acho que é importante que o poder público como um todo se comporte se guiando pela opinião da ciência e dos órgãos vinculados à ciência, isso é muito importante, e o problema que a gente está vendo hoje com a cloroquina e com a hidroxicloroquina no Brasil é que o Presidente da República e os seus seguidores resolveram virar garotos propaganda desse medicamento, que eu estou torcendo para que tenha a sua eficácia comprovada para que possa ser usado em uma escala maior. Mas por que isso ainda não está acontecendo? Porque ele não teve eficácia comprovada. Porque pesquisadores da França, dos Estados Unidos, do Brasil, estão vendo que os resultados do medicamento são controversos. Ainda não está consolidada uma leitura que veja de que, de fato, o uso do medicamento chega a resultados onde ele salva mais vidas do que coloca em risco, porque os efeitos colaterais, segundo essas pesquisas, não são de forma alguma desprezíveis. Pode levar à parada cardíaca, pode levar à surdez, pode levar à cegueira, ou seja, o remédio pode sair pior do que a doença. Pode levar à morte um paciente por parada cardíaca, um paciente que não necessariamente fosse a óbito pelo Covid-19. Por isso, a indicação do uso nos casos mais graves, onde você tem a necessidade, de fato, de estancar o avanço da doença. Nos casos mais leves, você pode estar gerando um perigo para o paciente, segundo essas pesquisas, que o paciente não tem. O projeto é muito ilustrativo de como essa política, de tentar politizar a defesa de um medicamento, como justificativa para dizer que o Covid tem cura e que, na verdade, existe uma conspiração do mundo para acabar com essa cura. Meu Deus, França, China, Estados Unidos, Itália, Espanha, está todo mundo tramando para quê? Para derrubar o Bolsonaro. Como é que ninguém pensou nisso antes? É a narrativa que se tenta construir no Brasil para legitimar esse tipo de prática que vai contra a ciência. O Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, suspendeu o resultado dessa pesquisa que está no projeto de lei do deputado Márcio Galberto. Hoje, essa pesquisa está com seus resultados suspensos, porque feriu todos os protocolos de pesquisa estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O presidente do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, do CONEP, falou que nunca viu erros tão grosseiros como os que estão presentes nesta pesquisa. Eu não sou o deputado Alexandre Freitas, que entende de todas as metodologias para dar um parecer como esse, mas o presidente do CONEP e o seu corpo fizeram essa avaliação, porque foram feitas pesquisas sem seguir protocolos. estavam incluídas, dentre as pessoas pesquisadas, pacientes que não foram sequer testados para saber se eles tinham, de fato, o Covid-19 ou se eles tinham só uma gripe. É esse tipo de pesquisa que o deputado Márcio Galberto quer que a gente assimile para aprovar uma lei passando por cima das instituições científicas e estabelecendo, na canetada, o uso de um remédio que já pode ser usado de acordo com a orientação médica. Não tem o menor sentido. Esse projeto tem que ir a arquivo pela vida das pessoas, pela saúde pública, por uma visão de respeito à ciência e às instituições científicas. A gente não pode mais continuar nesse país caminhando para um mundo onde a disputa de narrativas parece ser superior à realidade. A indicação do lockdown da Fiocruz vem por quê? Porque está avaliando que a curva de contágio está crescendo e que não há condições do nosso sistema de saúde de suportar. Isso é uma posição dos cientistas do mundo inteiro, de que a única forma de combater o Covid-19 nesse momento ainda é evitar a sua proliferação. para evitar a sua proliferação tem que diminuir o contato social entre as pessoas. Por isso, primeiro se faz o isolamento social e, se necessário, se faz o isolamento social total, que tem sido chamado de lockdown. É disso que se trata. são das leituras científicas. A gente não pode entrar numa via de produzir teorias conspiratórias, disputas de narrativas sobre assuntos que estão muito bem consolidados, que estão muito bem consolidados. Nesse sentido, senhor presidente, e demais deputados e deputadas, eu concluo dizendo que é pedagógico que esse projeto não prospere, que esse projeto seja derrotado. Isso não quer dizer que a gente não espera que a cloroquina seja, de fato, uma solução para o coronavírus. Mas, nesse momento, há mais pesquisas questionando a sua eficácia do que dando sustentação à sua eficácia. Esse é o fato. E mais que isso, os médicos já estão autorizados a fazer. Eu espero que mais um ministro da Saúde, eu concluo falando disso, eu espero que mais um ministro da Saúde que até agora não aceitou se submeter à opinião leiga do presidente da república para impor o uso indiscriminado da cloroquina, não seja exonerado até encontrar um ministro que aceite seguir a opinião política do presidente sobre um tema que tem uma prevalência científica muito evidente. Então, em defesa da vida das pessoas, em defesa do papel que a ciência tem cumprido no mundo inteiro para salvar vidas, em defesa da verdade e contra as leituras lunáticas da realidade que fazem leituras conspiratórias, esse projeto tem que ser derrotado. A pesquisa do Prevent Senior foi considerada suspensa por erros grosseiros pelo